Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor E sonho lindo Sei que vou viver Hoje vem me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu cheguei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Um sonho lindo Foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar